O caminho é o mesmo, só que o trânsito é diferente, o movimento no dia é diferente, só que é o mesmo local. Mas as pessoas não pensam nisso, as pessoas querem ver coisas diferentes, não querem ver carro diferente. Então não dá pra filmar mais, porque não tem como. Não tem como. E então, vocês estão atingindo. Inscreva-se nas das Nicolás. Se inscreva no canal, ative o nosso canal. E aí, vocês estão atingindo. E aí, vocês estão atingindo. Há! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se aconteceu alguma coisa extraordinária, sim, mas se não aconteceu, não é dita. Filma com a precaução, mas se aconteceu alguma coisa extraordinária, aconteceu. Outra coisa negativa sua é essa, você não aceita a opinião. Porque a opinião não bate com a sua, veja o que você está dizendo. E os carros são mesmos? E a pessoa quer ver carro diferente no meio do caminho? A ideia é mostrar o caminho. Você já mostrou várias vezes. Só que cada dia... O mesmo caminho. Você mostrou agora o mesmo caminho. Você está mostrando o mesmo caminho várias vezes, várias vezes. Você deve ter, no mínimo, assim eu estou voltando por baixo, 20 vídeos desse mesmo caminho. Para quê? Vou responder para quê? Para mostrar para você que cada dia é diferente do outro dia. Você fala isso nos seus vídeos? Vou falar então. Mesmo que a pessoa esteja longe de Recife. Eu estou morando no Japão. Faz 30 anos que eu fui em Recife. Ela vai dizer, eu vou achar a mesma coisa ou não? Quando ele está alguma novidade, eu olho agora. Bom. Mas quando eu leio, o caminho dele foi lá para cá. É o mesmo caminho? Mas está parado. O que está parado? Olha lá, a avenida. Não sei se foi um sinal que... Ô, ô. Você quer filmar? Pode filmar. Agora eu te digo que é coisa. Teve alguma coisa de mais? Para você fazer um destaque quando você for editar o vídeo? Se não ouve, não publica. As pessoas cansam da mesmice. Na rotatória, pegue segunda saída em pista lateral pano destino. O que é isso? Em dois quilômetros, mantenha à direita para a Avenida Pangor Vestina. Em dois quilômetros, vira à esquerda. Esse rapaz estava aí? A mulher daqui estava tomando cerveja. Sim. O que é que tem de interessante para as pessoas verem? A mulher daqui estava tomando cerveja. Nada, não tem nada. Interessante para si mesmo. Tá certo. Tá vendo que você é? Aí depois você reclama que não tem segredo. Eu estou dizendo a você que cada dia é diferente do outro dia. É diferente, mas o caminho é o mesmo. As pessoas não querem ver o mesmo caminho. É isso que eu estou dizendo. Isso é você. Você está me dizendo e eu estou dizendo para você também. E as pessoas não estão interessadas em ver a pessoa, a moto, seja lá o que for. O caminho é o mesmo. Não interessa mais. Olá, eu estou dizendo que quando você vai ter que ir ao mesmo lugar. Eu vou filmar. Águila. Vamos lá. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Lívia esquerda em avenida Doutor Joaquim Navarro Tem que vir aí de manhã para pegar uma pista para voltar de tarde De manhã você vem e mostra o documento De tarde você vem para fazer a vistoria Aí mesmo? Tem que vir aqui O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.